E a Polícia Civil começa a ouvir amanhã as testemunhas da explosão que matou três trabalhadores em uma fábrica de papel e plástico em Andradina. O acidente foi no galpão da fábrica. Segundo a polícia, o cilindro de uma máquina de papel explodiu e parte da estrutura do local desabou. Os funcionários Claudinei Antunes Ventura, André Carneiro e Diego Rodrigues da Silva morreram na hora. Os bombeiros tiveram muito trabalho para retirar um dos corpos que ficou preso debaixo do cilindro de 12 toneladas. A empresa declarou que vai contratar um especialista para avaliar o equipamento e tentar identificar as causas da explosão. Parte da produção da fábrica ainda está suspensa.